Música Galerinha, espero que você fique no vídeo, não saia no vídeo, que eu vou estar levando para minha mãe Uma mensagem de uma inscrita do canal e de um inscrito Mensagem essa que vocês vão sentir quanto a minha mãe é perigosa Ela é a dona, não, dona de tudo aqui, oi, oi, né mãeha, é Wendy, por favor, diga aí, diga aí, diga aí, pronto, segura aqui Wendy Gente, eu vou trabalhar aí, tá vendo aí, vou perguntar com a gente, mas vou interagir aqui com a, com a Chefone, não lembra, não lembra, você não é a dona da minha casa, não é o dono do terreno Não foi a primeira, tá longe demais não? Não foi a primeira pessoa a colocar nós no mundo aqui não? Então, a gente tem que responder a senhora mãe, porque a senhora, olha, olha Fale, fala, diga, fala, fala, diga, fala O que é? Falar o que? Falar o que? Meu cérebro estendou a cabeça, fiquei tonto Ai mãe, peraí, deixa eu aqui mandar mensagem, cara, com esse que eu não... Ah, no canal Que foi? Aí, mangana, Wendy, pega aí, aí Tá pegando todo mundo Deixa eu ver, viu, negão Comendo papo Aqui Vem aqui, Wendy Foca o nome dessa pessoa aqui Deixa eu focar Não tá focando, não Como é o nome dessa pessoa? Aí, não tá velho Aí, tá focando, olha o esticato Aí, agora, peraí, vamos Agora o de bar Aí, pegou os três, pegou os três Então, ó pra lá Então, porque aqui não dá pra ver quem é a pessoa do comentário Mas a pessoa do comentário falou, olha Clipe, claro e bom tom Bom dia, seu Peraí, peraí Bom dia, sua mãe Hoje, ela tá Boa? Não De um De um, de um, de um, de um, de um Suco de Maracujá A ela A ela Que ela Aqui, ó Fica Boa Cacacacacacá Venha pra mim pra me dar o suco de maracujá Ó, e da cara Vai me xingar Ela falou Eu vou xingar mesmo Mas ela diz assim Mas eu tenho educação Vou voltar Aí, ela falou assim Pronto Não xinque Ela não Xinga ela Porque ela é perigosa Ela é a dona da boca A dona da boca É ela Ela falou É a vovó do crime É a vovó do crime É ela e a mãe dela Você não é a vovó do crime? Eu não sou nada disso Que Deus é mais É ela e a mãe dela E você vou te dar um tapa Que você vai sair rodando Aqui junto de mim Vovó do crime Me respeite, rapaz Se tem a vergonha de sua cara Se respeite Eu falei Que ele ia dar Viu? Diga a ela Que tem a vergonha Também da cara dela É ela e a mãe dela É ela e a mãe dela Acabei a mão Que eu tenho de me respeitar Esse pessoal vem aqui Vai dar um cacete na senhora Deixa Quem vai dar é eu Aqui teve um que deu risada Deixa eu ver quem foi Vai dar é eu Eu me respeito É a minha idade Rita Santos Rita Santos Deu risada Cacacá Cacacá Vem cacacá pra ela também? Aqui pra ela também Olha Coitada da Rita Santos Rita Santos Agora teve um Bom dia Não, falou assim Também Um abraço Para a sua mãe E o que? Só isso Vem o YouTube Um abraço Para a sua mãe Obrigado Que foi Agora quis dizer coisa Meu irmão O bicho vai te pegar Viu? Vem o YouTube Gostou muito Da senhora Sozinha Ela falou Jamais Vai chamar a senhora De mulher de tiringa Não vai chamar Aqui ó Mulher de tiringa Eu tô retada Com o meu primo Mas o motorista Aquele que trabalha Trabalha na gacete Sim Chegou Parou Mulher de tiringa Eu disse Mulher de tiringa É tu É você Ele Mas chamou Chamou o vovó do crime Não Não vai Ele falar Isso eu dava um urro Olha o motorista Assim dos dois Vai Vovó do crime Vai Marcelinho Vovó do crime Mandei ele se arrombar Vovó do crime É ele e a mãe dele Não vai ficar bem mesmo não Se arrombar E eles tem um negócio Não pegar bem não Vamos parar com esse negócio Viu Viu Vá Mãe É um bagaço Ai Mãe Pera Mordeu Mãe Pera Aí Ai mãe Olha a chuta da manga Deixa mãe Deixa o menino Deixa o menino Já foi Vai não Não vai bolir com ele Não vai bolir não Então mãe Pera aí Aí vovó Tá bom Não parou Tomara que a polícia Vem e pega vocês aí Que tá falando isso comigo Viu Tomara Não respeite não Rapaz Tem a vergonha da sua cara Oxe Não tem outra Tá virando um jeito É Aqui É Virando Você tá vendo Por favor É pra doer Filho da outra É pra doer Filho do cabelo É pra doer Você Saiu de junho Filho da puta Saiu 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 Você tá Cheira É o marido Vai Vai Galera Valeu 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 Tchau 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 Tchau